O Lucky soube que eu tava grávida antes de mim. Na mesma noite que a Sofia chegou, ele começou a dormir perto do berço. Como se tivesse entendido tudo. Ela cresceu com ele. Mas chegou um momento que o Lucky não levantava nem pra ir no banheiro. Eu sei que ele ficava sem graça, eu conheço ele. A Sofia me perguntava, o que tá acontecendo com ele, mãe? Ih, é difícil responder. Eu disse que o Lucky tava velhinho, mas prometi que a gente ia ajudar ele. E foi o que a gente fez. Agora, quando a Sofia chega da escola, ele levanta, procura ela e eles começam a brincar. Sabe o que é ver eles brincando de novo? Não conheço ninguém que tenha dado o que o Lucky deu pra gente. Sem ele, a gente não seria a mesma família. E aí Obrigado.